Fala pessoal, beleza? Como saber se uma estratégia é boa ou é ruim? Quando nós somos iniciantes, a gente começa a aplicar uma estratégia e a gente não sabe fazer backtest, a gente começa a operar ela e se a gente tem uma sequência muito ruim, por exemplo, duas derrotas seguidas, cinco derrotas seguidas, é comum o iniciante descartar aquela estratégia, porque ele acredita que aquela estratégia é ruim. Porém, pessoal, quando a gente começa a ficar especialista no mercado, a gente sabe que toda estratégia, não importa a estratégia, vai passar por períodos ruins. E se você é um iniciante que começa justamente numa fase ruim, é muito comum você descartar e você fica pulando de galho em galho até que acontece esse momento ruim. E é muito comum, como eu mencionei ali, ter momentos ruins em toda estratégia. Então, para se livrar disso, pessoal, você tem que fazer o backtest. O que é o backtest? É você voltar ao passado e replicar o máximo de tempo possível. E você vai ver que toda estratégia tem seu período ruim. É muito difícil para o iniciante aceitar esses períodos, mas eles acontecem. E se você tem o backtest, você já fica preparado. Porque quando você vai aplicar uma estratégia, você sabe que, bom, cinco derrotas seguidas, é comum acontecer naquela estratégia, ou quem sabe dez derrotas seguidas. Então, se eu começo e eu já tenho dez derrotas seguidas, eu tenho que ver o backtest, porque se isso já aconteceu, é comum que vai acontecer novamente. Então, você tem que persistir. Muitas estratégias são vencedoras, mas as pessoas acabam desistindo quando passa uma semana ruim, duas semanas ruim, ou quem sabe um mês negativo, dois meses negativo, porque é comum também. Então, pessoal, eu vou compartilhar minha tela e dar os exemplos para vocês sobre o meu backtest de alguns períodos que passam ruim lá na minha estratégia. Para você ver que, se eu tivesse começado justamente ali e não tivesse feito nenhum backtest, muito provavelmente, se eu fosse o iniciante, eu iria descartar. Então, eu vou compartilhar minha tela e mostrar para vocês que, mesmo que você comece perdendo, não significa que a estratégia é ruim. Você tem que dar uma chance para ela e fazer o backtest para ter mais certeza, beleza? Vou compartilhar a tela. Então, vamos lá. Valeu! Então, pessoal, estou aqui com o robô ForexJC e nós iremos fazer o backtest aqui do par USDJPY da data 5 de 5 de 2016 até 1 de 2 de 2017. Eu selecionei de propósito esse período aqui, que é um período ruim. Ou seja, vamos supor que eu tivesse começado nessa data aqui. Olha só, pessoal, eu vou rodar aqui o primeiro resultado em pontos de controle. Eu deixei já a configuração tudo certinha aqui, M15, 2. Olha só, por que eu vou rodar pontos de controle? Para mostrar para vocês que o meu robô, pontos de controle e cada tique, ele é a mesma coisa. Olha só, pessoal, aqui foi o resultado. Está vendo? O resultado negativo. Olha só, tivemos 54 operações com capital inicial de 5 mil dólares e um rebaixamento de 15,7%. Ou seja, um drawdown de 15% e 54 operações. Olha só, se eu botar agora cada tique, que eu falei para vocês, como o meu robô pode ser pontos de controle, porque pontos de controle é bem mais rápido. Alguns robôs não precisam ser cada tique. Olha só, você vai ver que o resultado é 99% preciso. Parecido. Está vendo que cada tique demora mais? Olha só, pessoal. Então, deu aqui, 54 operações, mesma coisa, e o drawdown, meu, praticamente igualzinho. Está vendo? Que muda só um pouquinho, assim. É 99% preciso. Como vocês podem ver aqui no resultado do backtest, não deu nenhum erro. 54 operações, um drawdown de 15%. Agora, imagina se eu tivesse começado a minha estratégia justamente nesse período. Veja, olhando aqui o gráfico, olha só, pessoal, como tivemos aqui uma sequência praticamente de derrota. Ou seja, seria você, um iniciante, provavelmente teria descartado esse par aqui. Por quê? Meu, só tem loss, né? Um ano. Deu mais de um ano, né? Olha o período ali. Deu 5 do 5 de 2016. Quase um ano. Ou seja, quase um ano. E esse par só perdendo, você descaracterizaria esse par. Ou seja, você eliminaria isso. Mas olha só, vamos pegar agora o backtest, que agora eu vou botar pontos de controle, né? Que eu mostrei para vocês como o meu robô pode ser pontos de controle. Pegar desde 2017 até 2018, que é onde que eu tenho o backtest, né? O histórico. Desde 2003 até 2018. É até no mês 8 de 2018, mas deixa eu botar no mês 6 aí para garantir. É a metade do mês aí, por exemplo. Olha só, pessoal, agora eu vou rodar mais de 15 anos de backtest. E vamos ver o resultado. O mesmo, a mesma configuração, tudo certinho. Olha só, pessoal, lá para 2003 aí, um pouco lateral. Depois começou a ter umas operações de ganho. Capital inicial de 5 mil dólares. Lembrando, né, pessoal, que eu opero com vários pares. Ou seja, um par pode estar indo ruim, o outro pode estar indo bom. Então, na mescla, tende a ser todo ano bom para mim. Olha só, pessoal. Tivemos aqui um período ruim de lateralização também. Uma sequência horrível agora de loss. Mas segue, pessoal. Lembrando que o meu robô, ele não faz preço médio, não faz matingale, não faz hedge, usa stop loss. Essa aqui, pessoal, é uma curva de crescimento de patrimônio saudável. Não aquela curva que cresce em linha reta. Olha só, pessoal. O meu robô também trabalha com juros compostos. Lembrando que eu opero vários pares. Ou seja, esse lucro eleva a potência muito grande daí. Terminou o backtest. Olha só, pessoal. Muito provavelmente, esse período aqui foi aquele período que eu fiz o backtest ali para vocês. Está vendo? Ou seja, se eu tivesse começado justamente o meu backtest aqui. Ou seja, nesse dia aqui. E um ano depois, eu teria descaracterizado. Se eu tivesse começado na conta real, o iniciante. Mas não, pessoal. O backtest, ele me mostra que esse par, ele é muito bom para a minha estratégia. Porque no longo prazo, ele é vencedor. Então, pessoal. Quando você começa uma estratégia, verifica o backtest. Faça backtest. Claro que se você não tem um robô de início, você faz o backtest usando o examinador de estratégia. Voltando ao gráfico. Como eu já fiz um vídeo aqui ensinando como fazer. Então, pessoal. Olha a importância do backtest. Ou seja, às vezes, você está começando uma estratégia. Você pegou justamente um período ruim. Mas não, pessoal. Você tem que verificar se aquela estratégia, você pegou um período ruim. Ou ela é ruim de fato. Ou seja, se você fazer o backtest e ele continuar indo ruim. Ou seja, você vai, 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 continua, continua. Aí sim. Aí você descarta. Mas você não descarta quando, às vezes, pode ser apenas um período. Porque é uma visão de longo prazo, pessoal. E isso acontece, ó. Períodos de baixa. É totalmente normal, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, né? Se você gostou, deixa o like. Se inscreve no canal. E é nóis. Valeu! E é nóis. 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 E é nóis.